Música Atlético e Santos na Independência pelo Campeonato Brasileiro O time paulista abre o placar com o Ricardo Oliveira Aos 27 minutos, Lucas Prato abre para Tiago Ribeiro Ele cruza e o Erley marca contra, 1 a 1 Música O Galo marca a pressão, Rafael Carioca rouba a bola e solta a bomba Patrick, tabela e chuta cruzado de pé esquerdo O Atlético é melhor na partida, Dátulo cobra falta Na cabeçada de Gemerson, o goleiro Santista espalma Novamente, Rafael Carioca, ele rouba a bola Toca para Tiago Ribeiro Patrick cruza e Dátulo vira o jogo No segundo tempo, Santos empata com Gabriel Lucas Prato briga e no cruzamento, Dátulo chuta por cima O goleiro Vladimir espalma a falta cobrada por Dátulo E Guilherme de pé esquerdo tem a última chance do Atlético Final, Galo 2, Santos também 2 É uma pena que a vitória não veio, mas acho que todo mundo lutou Não faltou raça para todo mundo Agora acho que é manter os pés no chão, trabalhar Tem que melhorar algumas coisas Creio que não jogamos mal O Santos veio com o propósito de jogo de ganhar ponto e conseguiu Então agora é levantar a cabeça, descansar aí Porque semana que vem, daqui a 10 dias começa de novo Galo, Galo